Meus filhos sempre me perguntam quando são crianças Papai, pra que esse monte de livro? Uma das primeiras imagens que eu tenho da minha infância é na casa do meu avô e ele tinha muitos livros e isso me impressionava muito Meu pai também tinha muitos livros Tenho aqui uma lembrança do meu avô pra mostrar pra vocês Ele tinha esses separadores, né? Doc Shot e por intermédio do meu pai acabou chegando nas minhas mãos e eu guardo com muito carinho por esse ensinamento que é o Amor aos Livros e eu separei aqui algumas referências recentes algumas não tão recentes, mas que eu gosto muito Ana Arendt, Eichmann em Jerusalém e infelizmente tem muita atualidade é um ensaio sobre a banalidade do mal meu amigo Mirelle Junho com fotos maravilhosas e o nome do livro chama Sobrenatural esse livro do Mandela com Prefácio e Obama dois grandes líderes políticos o Mandela é um dos meus preferidos Agroecologia e Educação dois temas muito importantes pro Brasil projeto nacional de desenvolvimento sustentável esse livro do meu amigo o queridíssimo Papete foi nos últimos trabalhos que ele fez é também um livro excepcional pessoal, muito obrigado e vamos ler sempre livros em vez de armas paz, amor, fraternidade, solidariedade é assim que a gente constrói um mundo melhor tchau, tchau, tchau tchau é tchau, tchau